Olá pessoal esse vídeo aí é do jogo de computador chamado fortnite o que será que vai ter hoje será será que vou ser o último sobrevivente será que eu vou ganhar vou dar vitória o último a sobreviver será vamos ver agora serei o último ou não sobrevivente serei o último ou não o sobrevivente vamos ver agora e vamos ver o companheiro aguardando aqui vai ter para ter umas partidas aí vou colocar no modo solo para ficar só para eu jogar sozinho aí no fortnite e vamos nessa aguardando aguardando e vamos nessa companheira na no vídeo passado semana passada jogo do fortnite o vídeo que eu fiz o eliminação opa e vamos pular e aí e uma travadinhos aí mas vai melhorar e aí e aí e aparecer Inversa New, estou jogando com ela, Inversa New, vamos nessa, não nos interessa, cadê as armas? Ah, não, não tenho nada de arma, sem chance meu, caracas, eu que vou morrer agora, parra, aperta a porta aí, cadê as armas? Pegar, pegar, nem conta isso daqui, é desarmado, faz de conta que não, não joguei ainda, faz de conta que não joguei ainda, Pegar solo, sim, com meu, minha, minha heroína, Inversa New, Inversa New, Inversa, também preferi, Vamos de novo, Aqui, a gente, é resiliente, Agora está fluindo melhor, olha lá, a, ou, a gameplay, Já foi fluindo melhor, olha o nosso ônibus aqui, que a gente vai pegar, ônibus da escola, que lembra, ok, vou pular, espera aí um momento, espera um pouquinho mais, Espera um pouquinho mais, Agora, vai, vai, vai lá, minha mulher, Inversa New, vai lá, Skin, tem skin, tem skin da Inversa New, e o pessoal está chegando lá, está descendo lá também, junto comigo, Não, descer, 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 opa, tem um camarada ali, quem está aí? Cadê as armas? Cadê armamento? Cadê as armas? Ixi! Ah, está aqui! Batou armado, agora sim, agora melhorou, agora melhorou, opa, cadê você? Cadê o camarada? Cadê o camarada? Então, 20 anos, cara, vou pegar essa aqui também, batei o cara, mas também, quase morri, O que essa, essa coisa faz? O que essa coisa faz? Ah, eu usei à toa, droga! Tô sem material ainda, Cadê o material? Ah, gente! Ixi, o camarada está lá, droga! Aparece aí, meu! Aparece aí! Eu quero dar boas-vindas para você, querido! Aparece aí! Aparece aí, dar boas-vindas! Paz-vindas nas balas! Paz-vindas nas balas! Paz-vindas nas balas! Sai, 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 sai daí! Sai daí! Sai daí! Da grande desvantagem! Da grande vantagem! é só um pouquinho só caracas e tá morrendo 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 e rapidinho e hoje tô morrendo muito rápido hein E aí eu morrendo muito rápido e dançar uma dança a dancinha é sempre bem-vindo parece que não tô indo muito bem nesse vídeo aí dó a game play botinarte de hoje parece que não tô indo muito bem dança aí minha querida aonde posso ter mais sucesso será já descendo na agência eu vou ter mais sorte será aonde eu acho que vou descer aquele pedaço de casa daí com licença desce aí minha querida desce aí desce aí opa cadê as armas? cadê as armas? cadê as armas? pistola tem pistola tem pistola sem chance vamos pegar essa arma aqui pegar isso aqui temos camaradas aqui vou dar uma uma um alô peraí ixi cara é esperto vem cá vem cá vem aí nossa tô morrendo muito rápido em sem chance dança aí dança aí e aí aí sim agora vamos mais respeita a paz e corrente corrente não são algemas são algemas na verdade algema vamos de novo parece que não tô conseguindo ir muito longe em caracas será que eu não tô muito inspirado hoje não para jogar os camaradas aqui e aí camarada tudo bem e aí pessoal e aí pessoal tem um lugar tem um lugar legal para soltar solta soltar soltar bem alto uma vez opa opa vamos nessa vamos nessa vai e aqui armas ah beleza aqui pegar pegar já vou colocar isso daqui e isso vai me ser útil baixo ixi peraí deixa antes de sair do ciclo eu vou pegar umas coisinhas aqui e aí deixa 12 na mão e vamos embora não cair no mundo embora eu e aí e aí e aí e aí eu matei o jeito a matar tem que chegar chegar mais longe e já tá mas só a pena matar Caraca, hoje não tô bem, hoje, tá dando tudo errado, ah é, parece que não tô inspirado Dancinha, dancinha E vai ser a última partida que eu vou ter, hein, última partida É, o que tem pra hoje, né, infelizmente Vamos nessa Dancinha, dancinha E aí, sim E aí, sim, ó E aí, sim, ó Parece que não tô indo muito bem, não Hoje eu não tô tão inspirado pra jogar Aparece a grama, aparece a grama, isso Parece que hoje eu não tô muito inspirado Dá sim, dancinha Se eu descer aqui, o que acontece? Tô morrendo muito rápido nesse vídeo Tô morrendo muito rápido Tem que durar mais, pelo menos Morrendo muito rápido Carregamento das casas, no chão Do gráfico Ixi Não tenho nada Ah, será que eu não vou durar muito tempo, não? Ah, que droga Tem alguém aqui dentro Que droga Não tenho nada Vem Meto bala Só como o Ciro Gomes Eu meto bala Nada contra o Ciro Gomes Mas Acabou saindo Opa Sem chance Morrendo muito rápido Hoje mesmo Hoje, hoje Ah, então Até aqui a nossa Nossa jogatina Essa jogatina Não fui das melhores Mas pelo menos Valeu a intenção Que é deixar de Jogar Fortnite Então Obrigado pela audiência Obrigado Tá assistindo Até aqui Nesta gameplay Esse gameplay Fortnite Ficamos com Deus Até mais Se Deus quiser Até mais Se Deus permitir Até O próximo Conteúdo Do Fortnite Forma de vídeo Gravado No computador Até mais Se Deus quiser Falou Até mais Se você gostou Desse vídeo Pode apertar Aquele botão Joinha Aquele botão Gostei Se você gostou Desse vídeo Se quiser Me acompanhar Meus próximos vídeos Se inscrever No meu canal O canal Do Johnny Bye Bye E aí